Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Quero meditar com você hoje, Marcos capítulo 10, versículo de 46 a 52. Naquele tempo Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos a uma grande multidão, e uma grande multidão. O Filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar. Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda. Ele gritava mais ainda. Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, Chamaio, eles o chamaram e disseram, Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu o pulo e foi até Jesus. Eu quero meditar sobre esse trecho. Ele era mendigo, ele ficava à beira do caminho, portanto desanimado, numa vida totalmente longe do caminho de Cristo. E esse evangelho, mais do que uma cura física, significa também uma cura espiritual. Ou seja, quando a Bíblia diz assim, o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus, é porque aquele cego queria mudança. E jogar o manto significa, eu tenho certeza que eu não vou ser mais mendigo, eu tenho certeza que eu não vou ficar mais à beira do caminho, eu tenho certeza que a partir de agora, e veja, esse pulo significa uma decisão que ele está tomando. E ele foi até Jesus, porque ele queria uma vida nova. Então ele não foi com o manto, como se ele fosse voltar à mesma condição. Não, o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. E portanto aquele homem foi curado. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Está vendo? Ele não voltou mais para a vida passada. Ele não vai mais ficar à beira do caminho. Ele não vai mais ficar com roupa de mendigo, com manto de mendigo. Agora ele é um homem novo. Agora ele é um homem curado. Agora ele está no caminho que é Cristo. Palavra da salvação. Irmão, irmã, o mesmo processo tem que acontecer conosco. O mesmo processo tem que acontecer com você. Jesus quer que você tenha uma vida nova. Mas para ter uma vida nova, nós precisamos nos despojar do homem velho. Então tirar o manto significa se despojar do homem velho. Abra a sua bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo de 13 a 14. Filipenses 3, de 13 a 14. Consciente de não tê-la ainda conquistado, eu só procuro isto. Prescindindo do passado, olha aí, se você quiser uma vida nova. Prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para frente. Então a Bartimeu foi assim, ele esqueceu o passado, ele abandonou o passado e ele se atirou. Ele deu um pulo ao que estava na frente. Persiga o alvo. Veja qual era o alvo de Bartimeu, ir para Jesus. Qual deve ser o seu alvo, meu irmão? O alvo da sua vida deve ser ir para Jesus. Persiga o alvo rumo ao prêmio celeste a qual Deus nos chama em Jesus Cristo. Veja o que estava acontecendo aqui. Levanta-te coragem, Jesus te chama. Jesus te chama para uma vida nova. Jesus te chama para a santidade. Na verdade, Jesus estava chamando aquele homem para curá-lo. Jesus estava chamando aquele homem para dar uma vida nova. Um dia Jesus chamou o Frei Gilson para lhe dar uma vida nova. Jesus está passando aqui através de você com essa palavra nesse vídeo para lhe dar uma vida nova, para você tirar esse peso, esse fardo de uma vida à beira do caminho e você entrar no caminho que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. Efésios 4, versículo 22 a 24. Renunciai à vida passada. Olha isso. Renunciai à vida passada. Despojai-vos do homem velho. Veja, despojai-vos igual este homem fez. Despojar-se. Corrompido pelas concupiscências enganadoras, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Amém. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 12. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemos-nos das obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Comportemos-nos honestamente, como em pleno dia. E aí Paulo começa a dizer, o que são essas obras? Do que eu preciso me despojar, hein, gente? Nada de orgias. Nada de bebedeiras. Nada de desonestidades, nem de soluções. Nada de contendas. Nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não façais caso da carne, nem lhes satisfaçais aos apetites. Recebam uma vida nova. O que que você está precisando de se despojar? O que que você está precisando tirar das suas costas? Jesus está te chamando. Jesus quer te dar uma vida nova. Que é uma vida muito melhor do que ficar à beira do caminho. Escravo do pecado. Mande esse vídeo pra alguém. Muita gente está precisando ouvir essa mensagem. E eu pergunto pra você. Responde aqui nos comentários. Você quer uma vida nova? Você está disposto a jogar fora esse manto? A vida passada? Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.